Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao meio milhão de inscritos, falta muito pouco, apenas 3 mil, ajude-nos a chegar lá se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos, a democracia agradece e nós também. Presidente, eu acho que primeiro é preciso esclarecer alguns fatos. CPMI não indicia ninguém. Para com essa babuzeira, vocês não têm poder de nada disso. Vocês podem recomendar o indiciamento. Eu fico olhando o Jandir, Elisiane e os outros tantos aí, sem noção, falando umas asneiras, cara. Esse bordo de sem noção, comunista, PCdoB, PSOL, PT, defensor do Hamas, falar de indiciar qualquer uma das pessoas que estão aqui, é sem noção mesmo. Falta de conhecimento. Quem mais pode recomendar qualquer um? Qualquer um que está assistindo. Eu, você, qualquer um pode recomendar. Qual é o valor do relatório? Nenhum! Nenhum? Será mesmo que essa nulidade sabe do que está falando? Hoje é 24 de outubro de 2023, são 17 horas. Minha amiga, meu amigo, esse sujeito se chama Alberto Brunini, ele é do PL de Mato Grosso, um bolsonarista empedernido, e é considerado o expoente da dita quinta série, da agora encerrada CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do 8 de janeiro. Ele passou o período dessa comissão atazanando todo mundo, debochando, e concluiu a obra dele com esse discurso patético. CPI não indicia ninguém. CPI já caçou o presidente da república e já mandou muita gente pra cadeia. E ele é candidato a isso. Agora, o melhor de tudo isso, pra lavar a sua alma, é a resposta que hoje, hoje, dia 24 de outubro de 2023, foi dada a esse desqualificado pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Vamos ver. A cena que você acaba de assistir, é a da relatora da CPMI do 8 de janeiro, entregando ao ministro Alexandre de Moraes o relatório final da CPMI, que o tal Brunini diz que não indicia ninguém. Pois bem, acabou de ser indiciado. Na verdade, não foi indiciado ainda, mas vai ser investigado, não pela Polícia Federal, não pelo Ministério Público, mas diretamente pelo Alexandre de Moraes, que está promovendo a persecução penal da quadrilha da qual o tal Brunini faz parte, e que é liderada por um certo ex-presidente da república. E o fato é que o tal Brunini não sabe que não é necessário enviar nem ao Ministério Público, no caso ele estava se referindo à Procuradoria-Geral da República, nem à Polícia Federal, nem a ninguém. Como já existe inquérito tramitando no Supremo, em relação ao que foi investigado pela CPMI, na verdade é mais de um inquérito, né? Então, não é necessário percorrer os caminhos que ele falou, para você ver como o sujeito não sabe absolutamente nada, e mais uma vez está exposta à vergonha que é o bolsonarismo, a ignorância dessa gente. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção, e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Senhoras e senhores.